E aí pessoal, beleza? E meu slogan é aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Então bora lá reagir às batalhas do Dudu Então bora família, vamos lá e aproveitando esse também Você que vai assistir esse vídeo aí, se inscreve no canal, tá ligado? Aperta aquele sininho aí, bate aí mano Siga nós aí mano, no canal do dia Rua 150 Maldito Bata a mão pra cima, ei Bata a mão pra cima, ei E aí E aí E aí E aí Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? E aí Yeah, yeah, yeah Chico Manu, sabe que esse deck é o invento? Pois meu conhecimento estica em gols do pit batendo o talento Ei Ei, sem álcool do Dudu jipe ou de álblack E te ensinando como é que se faz rima Ganhando batalha ao noite de álcool rap Esses moleques tão fracos, toca o opaco pro saco Cê vai tá fácil Pois não importa quanto tempo treina, sou álmite, não sou frágil Então pode vir no soco fraco Cê quer treinar de clima, One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caiu pra ninguém Ei, não pode ver se a parede não, você não merece, não entende de nada Ou pode falar de blitz, de Dudu não tem guarda, ele é tipo espada Trava, mano, pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco pra te bater, eu só dou no One Punch Man Não sei se eu não ganha, pois cê sabe que você não ganha Acho que você bebe bate-passa, nem se você fosse o Saitama Ei, cê falou de One Punch Man, aqui não tem porrada, tô numa boa Tente, fictício, pois no X1 cê chama pessoas Ei, pode ver nessa história, fictícia, eu vou te explicar Pois sua história, se ele é ao contrário, começou da morte, é tipo um mangá Eu não vou no soco, vou no joguinho, sabe que hoje cê passa mal Pois no X1 ali no par, eu deixo você pegar até o rugau Você apanha meu mano, sabe que versus é dos hoje Eu bato nesse cara na rima, sou tipo Sasori Ei, ei, ei Oh Nos beats de um minuto né véi Valeão, biselha Ah, caralho Juntinha, só pra cê Calma, 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 calma Se sua tia é dona do flipperama Cê volta pra cama Ou então se lixa Cê não ganha nem uma E se é o gordinho que vai pro valor famoso Bota ficha É o cara que bota ficha pro caralho que não tem dinheiro pra poder jogar Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os caras que é dono de bola Sabe, mano, que agora você aqui na casa é o tipo de cara que perde e fala Vou levar a bola pra casa Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro Sabe que esse cara perde no instante, quando é duplinha ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante E tem o sol na camisa, mas você é bobo Discordo da obra, te mato e cê percebe que o sol não vai ser para todos Essa que é a diferença, você perde perante todo o frio Posso até falar de sol, agora já pergunto que raios você faz aqui Cê vai perder o que eu comove, por isso você é um cabaço Não falo de sol, pois na batalha garanto que eu domino o seu espaço Então, mano, cê vai percebendo como sua rima é precária Você é tipo bota-fogo na batalha garanto que você será solitária Que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus Mano, eu vim pra iluminar todos na escuridão Tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz Mano, cê pode até perceber que raios faço aqui, eu não sei Pergunte pros meus, já que de tanto raios Ficho vê na cena, então me chame de Deus Ei, pode até ser que para ou comparar se vai reparar Tô na sua, mano, se eu tiver na rua Você não vê sol brilhando, cê vê lua Pois, sabe que agora, mano, se a terra for plana, cê vê o sol de baixo Pois, se você mosca de novo, eu te mato até ver o sol nascer quadrado O sol pode nascer quadrado, tá ligado? Eu entendo Mas cê vai percebendo, mano, como eu chego e agora eu já compreendo Até porque, cê tá ligado, meu mano, que você já causa desgosto O sol nascer quadrado, tipo xadrez, agora eu vou tirar essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo, eu só ando em L, cê é o MEC, L, pode pá Pois, vou te balançar tanto que o público vai vir pra te baforar Então, cê pode ficar no peso perto do ano Sabe que agora, cê perde a linha Não sou rei, não sou limitado Me chame de todos, sou-se uma rainha Eu até concordo, uma pena aqui nesse quesito Sua cara sai roxa Eu, chego infiltrado, tipo cavalo de trói Acabando o cavalo de trouxa Sem novamente, mas agora, cê já se obsteve E o conhecimento na base garanta Que agora, cê não me mantém Sabe que não tem essa de trégua ou de armadilha no meu domínio Cava do dado, se olha os dentes E também pede teste sanguíneo Eu, então deixa ninguém buscar Mas, sabe que eu sou favela Já avisei Se inimigo, vim mosca E tipo mosca, cê é minha sapisonela Tô ligado, meu mano, mas eu já domino nesse assunto Você fala de quebra-dente, meu mano Já que cê se afetar, eu quebro o grilho junto Ó, cê não vai entendendo Agora, mano, você se fudeu E no conhecimento da base provo Que você nunca quebe faleceu Só não quebra os seus dentes ou seu nariz Pô, cê tá mudando todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga porra nenhum Eu tenho dó da sua mãe pagar insuflano Pode parar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sudando os cara Com a síndrome de estrela Lula, bolusco e inveja nos outros Você quer na revolta? Mas agora, mano, jogo praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Ó, 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 ó 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 Ó, 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 ó Mano, tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chego em casa triste Deixa eu escrever no querido diário De novo eu tomei uma surra pro Dudu Grado demais, mano, não tô duvindo Esse cara que é muito histórico Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi nem retóricar Ele tá falando de acompanha Tipo no abacaxi Mas cê tá mudando o plano Ei, você era meu amigo A temporada Pois tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda Mas na hora acerta Se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro Pega no correio Mas sabe que agora, mano Você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo Djonga Rap de mensagem Então segue seu torpedo Tudo falo Falta pra vida Tudo tá mandando Tipo em gol Dime que Nesse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal Pra MC de aparência E tô vivo Eu tô no baratena Tipo atena Eu sou o teu Da batalha Ou da mitologia Mas você que é mito Pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda Fazendo minha correria Só quando gostaram Eu escrevo Isso Mais do que isso Mano Você pode voltar Pelas razões É porque eu faço hip hop É uma caixinha Enche barriga Mas me encheu de milhões É porque você tá rimando Falando que o cara É tão winks E tão uma batalha Eu ganho até duas vezes Que eu citei os anos O que é bom? Tá? Mas você não Reparou Que resposta De bosta Tudo tá com bolsa Cheio de dinheiro Até me pisou Então Tô só com isso É muito sorte Tô voltando Pro meu norte Quem razão é ser otário Falando que essa mina fazenda Na minha mão Tô cheio de milhão Eu virei lá de fundiário Eu vou chamar Se a cola Lá de fundiário Viro de seis alas Dono desse cara Eu sou príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende Que é que corre nas minhas artérias Você tá ligado Mano que a não me prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá No mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser e deu Pois vão dizer que eu errei Mas aí mano Você não entende Como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua bandana de genin Ensinei pro Hokage Então me chama de senpai Ele falou que se tem batalha Não fui eu E se tem nome de amiguinho E o tal do rima é a praça Como assim? Você quer ver ter essa pra cima de mim Vem me zoar Porque eu sou genin Naruto virou Hokage Não passou na prova Tio Nino O nacional é pra mim Um é no detalhe Porque porra Eu já tô redestinado ao sucesso Pestinado ao sucesso Mano Mas sabe que você é muito fraco Mano Você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin Não serve pra Tio Nino Então vai ser vindicato Um lar ou um mentirato Mas tá tudo bem Você tá puto Aprende uma coisa História é pra quem tem Então se você é um bosta Não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova Tio Nino Você não trouxe kunai Você só trouxe na bag Suas decoradas Se você pegar essa banda Porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho Itachi Se você quer ligar Olho no olho Eu puro seu olho E você não vacilar o Kakashi Eu sou tipo Itachi Ele é osasque Ele quer me matar Eu deixo porque Não passa de um idiota Tava escrevendo Segurada lá no Def E não tinha É por isso que isso aqui Me estampou Veio morta Ô Como isso Mano agora não me espere Ê Me tá balançando O Fuguro tá matando pra caralho E tá bafarando dois velhos Você não entende Porque o barulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida Começa depois da morte Você não entende Mano o bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro um ar de outra atmosfera Porque eu vivo E outro plano espiritual Chega a herança Mano cê não pegou essa parada Herdeiro maldito Toro de tudo Toro nem ninguém Herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daia César O que é de César Estilo a carboleia As rimas Acabando Tricitando Rapitando Pura tudo que desejo Tá trabalhando Você não tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Falar de nacional Vou ter que explicar O cena esse ano Lá fora eu começo a gagueir Já tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu faço Sabe que eu sempre Já tô voltando Pra ser beat arrombado Ei Você tá achando Que eu vou ser diferente Quando eu vou sair Do limite do meu estado Nunca Sabe que eu sempre Você é seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja Sou inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você Não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora Eu vou dar pra lice de roda Alguém pega o joio, o trigo Olha a massa Que eu vou fazer um bolinho De aniversário Bota a derrota Sabe que o mundo sempre faz O vagão O CH3 esqueceu do palco E eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional De todo pra ser morrano Só mais uma vez O CH3 esqueceu do palco e eu dei nele Sabe que todos vão estar te esculachando Não é questão de eu exaltar Não é questão de você ser a menor Mas enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Eu não sou seu amigo Já você vai ptk aqui pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar Bandeir nessa equiprada Então rapaziada O que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelos 500 e 17 mil inscritos Sumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5, Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Tamo junto É nóis Falou Rimas Falou HD aqui